Pois se o tempo em que morar num bairro residencial de classe média em São Paulo era sinônimo de paz e sossego, tranquilidade, esses locais estão cada vez mais perigosos e são vários flagrantes. O número de roubos e assaltos vem aumentando nos últimos anos em todas as regiões. Em um desses locais, na Zona Sul, Paraíso agora é apenas o nome do bairro. Esse vídeo mostra dois motociclistas na rua. Um deles volta e estaciona em frente a um carro. Observe que ele chega a levantar a cabeça, como se estivesse procurando alguém. O comparsa dá a volta e também estaciona. Quando as vítimas se aproximam, os dois descem da moto e anunciam o assalto. Veja por outro ângulo que duas pessoas andavam pela calçada sem perceber a presença dos assaltantes. A abordagem aconteceu atrás do carro, em um local escuro, onde quem passava pela rua não iria perceber. Outro flagrante mostra um criminoso parado, também do lado de uma moto. Cinco pessoas seguem pela calçada. De repente, o bandido saca uma arma de dentro de uma mochila e aponta para as vítimas que estão de costas. Um comparsa acompanha tudo em uma outra motocicleta. Perceba que uma das vítimas entra em pânico e sai correndo enquanto o criminoso rouba celulares e dinheiro. Tatiana ainda se recupera do trauma, depois de ser assaltada no bairro Paraíso. Ela tinha acabado de sair de casa e seguia para um restaurante acompanhada de uma amiga, quando as duas foram abordadas por quatro criminosos. Já vieram um carro, fechou a gente, já desceram os quatro armados e levaram tudo, colocaram a arma na nossa cabeça, pegaram minha bolsa, pegaram meu telefone. A psicanalista ainda foi obrigada a desbloquear o telefone celular e teve todas as redes sociais invadidas. Hoje, quando eu tenho que sair para ir ao supermercado ou ir à padaria, eu saio só com a chave e um cartão no bolso. E é assim que a gente anda aqui hoje. Casos como o da Tatiana se tornaram comuns no Paraíso, um bairro de classe média alta da capital paulista que vem perdendo o charme por conta da ação dos criminosos. O Otávio é outro morador da região vítima dos criminosos. Desceu da moto, puxou a arma, perdeu o celular, eu peguei o celular, entreguei para ele e falou, não, desbloqueia. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontam que a ação dos criminosos cresceu em regiões da capital consideradas nobres. Na Vila Mariana, o aumento foi de 25%, passando de 318 registros em 2020 para 400 só nos primeiros três meses deste ano. Pinheiros teve crescimento de 18%, passando de 728 para 864. No Morumbi, o aumento foi ainda maior, 47%. De 317, passou para 467. A pesquisa apontou ainda que os criminosos escolhem locais estratégicos para facilitar a fuga e dificultar a perseguição policial, como em ruas estreitas ou sem saída. Essa rua termina exatamente neste ponto aqui. Se os criminosos agirem nessa região, como sempre eles estão de moto, eles conseguem fugir, olha só, por esta rampa. Se o policial militar estiver numa viatura que é um carro, ele não consegue passar daqui. Precisa descer da viatura e tentar acompanhar os bandidos a pé. Quem optou por morar em bairros nobres já percebeu que está cada dia mais difícil ter segurança. Tem que ficar atento. E principalmente eles já vêm com aquelas mochilas de entregador e eles ficam parados esperando a pessoa. A Patrícia já teve sete carros roubados. Depois de ver os bandidos invadindo a casa da família e ameaçando os pais dela, ficou traumatizada. Uma tristeza enorme de estar entregue à própria sorte. A gente fica entregue, rendidos, completamente impotente.